E preciso, Daniel, usar do teu conhecimento e da tua vivência aí onde você está, nos Estados Unidos, pra entender, porque na semana passada a gente trouxe a informação de que Biden autorizou a Venezuela a exportar petróleo, a voltar a exportar o petróleo, diminuindo embargos e sanções ao país. A leitura que fiz daquele momento, Daniel, e aí queria te ouvir e me corrija se necessário for, é porque Biden está de olho no conflito Israel e Hamas e sabe que Irã entrando, Iraque, enfim, isso pode dar uma atrapalhada na exploração e na produção de petróleo ali no Oriente Médio. Imagino eu que, estrategicamente, Biden já olhou pra Venezuela e falou assim, tudo bem, Maduro, você é ditador, tô colocando umas cláusulas aqui pra você afrouxar a situação junto aos opositores, porque eu preciso do seu petróleo. E a gente tá entendendo que a essência do Maduro é perseguir, de fato, opositores. Essa decisão do Biden passa por esse medo da produção ser interrompida no Oriente Médio? Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitólio, bom dia a todos, obrigado de novo pelo convite. Definitivamente sim, né, Pitólio, definitivamente sim. Já estão olhando aí pra questão do petróleo na questão da guerra, do conflito, que potencialmente vai acontecer, principalmente do que já houve hoje de manhã por ali. Certeza também que o Biden não quer ter qualquer tipo de impacto na economia, porque a gente já passou por um período de inflação aqui, e subindo o preço do combustível internacional, é óbvio que vai subir em tudo, porque nós temos o transporte, nós temos aí todo o impacto na cadeia da alta do petróleo, então com certeza absoluta, pra ele foi mais, pra nós todos, né, foi mais conveniente conversar com o Maduro do que, de repente, esperar aí o petróleo subir. Mas lembra uma coisa, né, o Maduro combinou com o Biden, ele só esqueceu de combinar pro povo que ia votar pra votar nele, né? Sim, e as consequências já estão aí, tá na essência do Maduro, sem ser ditador, né, Daniel? É, com certeza, com certeza, e vai ter problema, pode ter certeza absoluta que vai continuar tendo problema. Ele não quer sair do poder, e obviamente, sim, entrar a oposição no poder ali, certeza absoluta que vão atrás dele pelos crimes que ele cometeu. Então ele não quer sair do poder nem pra responder os crimes, e nem pra ter qualquer tipo de risco de perder a mamata que ele tem. E só pra gente também estabelecer uma situação aqui, nós temos o povo venezuelano entre aqueles que mais chegam aos Estados Unidos através da fronteira México-Texas, México-Estados Unidos, de maneira ilegal, né, Daniel? Exatamente. Isso impacta diretamente, diretamente, no número de pessoas que estão chegando aqui. E venezuelanos hoje, por incrível que pareça, é o povo que mais invade pelo México. Pra ver como é bom morar na Venezuela, né, Daniel? É, pois é. Agora, falando sobre esse conflito, e a gente já tá tratando dele aqui em função dessas decisões de Joe Biden, as consequências inevitáveis, né? E esse conflito na faixa de gás ali, Israel, Hamas, enfim, certamente está também trazendo pressões sobre os Estados Unidos, sobre Israel, em especial no que tange a preservação de vidas dos reféns, tentando adiar a entrada terrestre de Israel na faixa de gás, enfim. Como funciona essa pressão aí, nos Estados Unidos? Grande, grande, Pitólio, grande. Minha mãe, hoje de manhã, inclusive, me ligou, a gente tava conversando aqui, e a preocupação dela é justamente com relação a algum tipo de ataque terrorista aqui, né? Eu não acho que deva acontecer isso aqui no Texas, mas... E não porque o Texas é o melhor do mundo, mas porque realmente não há grandes concentrações de comunidades como existe, por exemplo, onde eu morava em Miami, era num bairro chamado Aventura. Aventura é um bairro tipicamente judeu, tinha uma sinagoga na frente da minha casa. Então, assim, era muito mais possível termos algum tipo de retaliação ali do que aqui. Aqui não tem muito disso, não. Mas nós estamos vendo, sim, a preocupação das pessoas. Nós temos visto aí o número de policiais na rua, principalmente em horários escolares, manhã, na hora do almoço, onde entra, quando sai, e no começo da tarde, onde as pessoas estão voltando, perdão, no final da tarde, quando as pessoas estão voltando pra casa, a gente tem visto uma quantidade de carros da polícia na rua impressionante. Eu nunca tinha visto isso antes. E, obviamente, o Biden tentando aí segurar a entrada de Israel na Palestina, tem aí totalmente um caráter político e de interesse pra evitar que, eventualmente, essa situação se agrade. Minha opinião pessoal é inevitável. Agora, Daniel, dentro dessa triste expectativa que se cria em função de ataques do grupo terrorista Hamas em território americano, vale lembrar que a gente não tá lidando com o exército de um país. A gente tá lidando com um grupo terrorista que pode, da mesma forma que os venezuelanos chegam até aí, através da fronteira, de maneira ilegal, esses também podem estar entre vocês, né? Se você lembrar lá do 9-11, do 11 de setembro, você vai ver que a maioria deles tinha um só que estava ilegal dentro dos Estados Unidos. Todos os outros estavam ou com green card ou com vistos de estudante. Eles foram admitidos legalmente dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a maioria das pessoas que imagina que um terrorista vai pegar um avião, vai vir pra cá, contando a história, que ele vai entrar como turista aqui, não vai, não. Ele já está aqui dentro, muitas vezes ele já tem documento, comprou armas ilegalmente e está na casa dele esperando um momento de atrapalho. Agora, Daniel, além disso, nós temos uma outra situação envolvendo a ONU e a fala do Antônio Guterres naquela história de, não, isso aí não foi no vácuo, tem uma história dos 56 anos, da opressão de Israel sobre o povo palestino, na faixa de Gaza, enfim. Como repercute essas falas inoportunas, entendo eu, do presidente da ONU e as consequências já impostas por Israel, que não vai dar entrada, autorização de entrada, pra membros da ONU em território israelense. Daniel? Bom, Vitória, as minhas opiniões, elas costumam ser um pouco mais polêmicas, né? Então, vamos lá. A ONU, pra mim, ela é água de ervilho, tá? Presta pra nada. E as falas que saem dali, me fala nos últimos cinco anos, não vou nem mais pra trás, vou ficar nos últimos cinco anos, o que a ONU fez de bom pra alguém? Nada. Eu não consigo lembrar. Nada, concordo, concordo. E se ela não fez nada de bom, joga no Google quanto custa a manutenção da ONU anualmente. Ah, mas ela tem projetos sociais que faz isso e aquilo, joga lá pra ver quanto ela gasta com projetos sociais e quanto ela gasta com projetos militares. Aí, você começa a perceber, poxa, mas se ela não tem capacidade de se autorregulamentar, se ela não consegue controlar os próprios membros dela, pra que que ela serve? Então, você pega uma decisão. Nós temos ali cinco membros efetivos com o poder de veto. Então, vamos lá. Você pega qualquer um deles. Nunca, nunca, nunca existe a chance de você ter unanimidade. Porque Estados Unidos não vai votar com o Rússia e com o China. França, talvez fique no meio do termo, mas Reino Unido não vai votar nunca contra Estados Unidos. Então, nós estamos colocando o fiel da balança na mão de quem? Do Macron? Não tem sentido. Então, a função da ONU, ela é absurda. E ela não tem qualquer tipo de poder de sanção real hoje, porque sempre vai ter o veto. E depois que você tem o veto, mesmo que você leve pra votação, a decisão da votação pós-veto, essa decisão, ela tem caráter meramente aconseliatório, aconseliativo, aconseliatório. Ela não tem um poder de enforcement, então ela não vai fazer nada. A ONU está ali simplesmente para gastar dinheiro. Mais nada. Eu não vejo uma atividade realmente efetiva, útil, da ONU hoje.